Oi gente, em ritmo de fastidolina eu vou ensinar pra vocês uma receita de um bolo cremoso de milho sem açúcar e sem farinha. Essa receita é muito fácil, é só bater todos os ingredientes no liquidificador. Então vamos lá! Você vai precisar de 3 ovos, 200 ml de leite vegetal, duas latas de milho verde, meia xícara de MCT, mas pode ser utilizado outro óleo de coco. Para substituir o açúcar comum eu vou utilizar 65 gramas de Carbolift, mas pode ser utilizado outro adoçante da sua preferência. O Carbolift ele possui baixo índice glicêmico e pode ser consumido por diabéticos e crianças também. Em seguida eu vou adicionar 80 gramas de flocos de milho. Por último eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento químico. Aqui eu vou misturar com a colher suavemente para ele não perder sua função. Agora é só untar a forma e colocar o bolo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. E aí